O comentário que eu queria puxar é, tem uma frase famosa, que está ficando famosa, que o pessoal coloca o, tipo, nunca aposte contra o CISI, barra o Sam, da FTX. Só que você tem no CISI, como que você vai apostar no CISI? Você tem uma forma só, que é comprar o BNB, você basicamente está comprando a visão dele, da Binance, com a BNB Chain. Mas para o Sam, da FTX, ele está muito apostado em Sol, ele levantou capital para a Solana, tem o próprio token da rede dele, que muita gente especulou que ele puder, da rede não, da exchange dele, da FTX, tem o FTT, só que muita gente especula que eventualmente pode ser que ele crie uma blockchain, assim como a BNB fez. O que na minha percepção tem um racional ali, acaba fazendo sentido. Só que, então, faz, mas não faz. Por que ele faria isso se ele está apostando tanto na Solana? Em teoria, ele pegou a Solana como a rede da FTX. Só que aí corta, para ele já levantou capital junto com a Andrew C. Horowitz, agora, para mais duas redes. Uma é a Aptos, que é outra L1, e outra é a SUI, que também é uma outra L1. SUI. Não estudei a fundo elas, eu só vi as notícias, então não adianta perguntar sobre, porque eu ainda não sei muita coisa. Mas, enfim, ele está investido em praticamente quatro tokens, cada um com uma finalidade diferente. Então, cara, apostar no CZ se torna uma tarefa muito mais simples. E, é isso, eu queria saber a opinião de vocês. É que eu acho que não é excludente, por exemplo. Quando você fala do Sam, especificamente, eu acho que ele está até muito mais que nem a questão da Polygon, que a gente gosta. A Polygon, o que ela está fazendo? Está apostando para tudo que é lado, porque é difícil de saber quem vai sair do outro lado como vitorioso, se a tese de cripto for um winner takes all. A gente já discutiu isso aqui, que pode ser que múltiplas plataformas ganhem participação e relevância por uma funcionalidade específica. Uma tese que eu acho que faz bastante sentido. Porque você tem uma rede que é mais escalável, você tem uma rede que funciona melhor para games, você tem uma rede com características, cada uma das redes tem uma característica diferente. Então, na minha percepção, pode ser muito mais isso que ele está tendendo a fazer do que abraçar e falar, não, eu vou casar com essa blockchain, essa funcionalidade, e vou utilizar ela atrelada à minha companhia ou às coisas que eu quero construir. Então, acho que ele pode estar tentando dar tiro para mais lados e, eventualmente, pegar um vencedor em cada um deles. Porque, na visão dele, para mim, parece muito mais de fomento ao universo de cripto, parece muito mais da A16Z, que é, pô, eu vou fomentar o universo, eu vou tentar agregar a maioria das funcionalidades dentro do meu grupo econômico do que apostar num caminho retilíneo e específico, que é mais o caso do CZ, quando eu olho ali o que ele está tendo a fazer. Sobre resiliência, é porque eu acho que conseguiu-se criar dentro do ecossistema muito mais funcionalidade para o token da BNB do que para outras criptos, no sentido de que ele, eventualmente, tenha uma utilidade muito menor para especulação, gente comprando, porque acredito que vai valorizar no futuro, e mais gente comprando, porque está utilizando ele dentro dos incentivos que a Binance, que é muito grande no meio cripto, está criando para você ter o BNB. Então, acho que isso, eventualmente, dá uma resiliência maior, porque muitas das criptos têm a sua demanda. Lembrando, a oferta é muito fácil de você identificar. A demanda é o lado que é um grande ponto de interrogação quando a gente fala de precificação de cripto. Porque a demanda, eu não consigo saber se vai ter uma demanda estrutural, porque as pessoas vão procurar mais a funcionalidade no horizonte de meio ano, de dois anos, de cinco anos, e quanto dessa demanda é de especulação e o quanto é de utilidade. É difícil a gente realmente entender essa parte da demanda. No longo prazo é mais fácil, porque se olha e vislumbra lá na frente, pô, eu tenho uma funcionalidade aqui, eu acho que a funcionalidade vai ser adotada no longo prazo, logo o cripto tende a valorizar. Mas no curto prazo é difícil a gente realmente entender de onde vem essa demanda. E eu acho que o CISI conseguiu criar um ecossistema que agrega mais valor para o cara que tem BNB no curto prazo, não necessariamente no longo. Então, apesar de ser uma rede centralizada, se você explica a demanda no curto prazo por utilidade, essa moeda tende a ser menos volátil, porque menos gente vai vender num bear market. O que é a moeda para alguma funcionalidade especial? O que é a moeda para alguma coisa?